Bom dia, como você está? De novo, no setembro Estou treinando para os contas Eu tenho um teste de coach guard É como coach guard, mas não é coach guard Para os portos principais Eles têm vestes físicos Agora temos que ser preparados Não apenas saúde e saúde Temos que ser preparados para o teste Temos que fazer barras correr Abdominal e Abdominal Rambas Abdominal Não pode ser puxado Não pode ser puxado Puxado Seja 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL